Fome, peste, discórdia, ganância e destruição Contrabando de espécies, queimadas e poluição Há disputas só pelo poder Sobra guerra e sem paz pra viver Se a gente parar pra pensar O mundo vai se acabar Pobardia, vingança e rixa de religiões São motivos de balas virarem flores nos canhões É o ódio matando o amor É a obra contra o Criador Se a gente parar pra pensar O mundo vai se acabar As padernas e vícios são festas na humanidade A pobreza é o fruto da árvore da desigualdade As pessoas são mais arrogantes As famílias não são como antes Se a gente parar pra pensar O mundo vai se acabar A inveja, a luxúria, o estresse e desentendimentos A blasfêmia, a blasfêmia, a blasfêmia, a blasfêmia não age de acordo com os dez mandamentos De patrícios, de patrícios, de patrícios De patrícios até os plebeus Ninguém quer respeitar mais a Deus Se a gente parar pra pensar O mundo vai se acabar O mundo vai se acabar O mundo vai se acabar Se a gente parar pra pensar O mundo vai se acabar O mundo vai se acabar O mundo vai se acabar Se a gente parar pra pensar O mundo vai se acabar